Agora o bicho faz beijar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de beijo Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando aí é de beijo Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tem ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Chega na minha frente, chega na minha frente, meu irmão Não, não pensa isso não Tô chegando aí